Maria Toshiko Yamawaki, a senhora, parabéns, então, já recebe aqui esse lindo presente. Uma salva de palmas, por gentileza. Vamos, então, mais um. Paulo Lobato, está presente? Não tem problema, eu peço, então, que ele se dirija ao estande. Mais um livro. Aqui, rapidamente, então. Engenheiro. Nestor Soares, Tupinambá. Está lá fora, então, na sequência, ele pode ir até o estande. Ok? Muito obrigado. Lembrando que nós teremos, então, amanhã e sexta-feira, também, nós teremos mais sorteios oferecidos pela editora Meta Livros. O senhor ganhou um livro. Senhoras e senhores, dando continuidade, então, na nossa programação, nós teremos agora o painel 4, painel internacional da Alamis, as melhores práticas para a gestão eficiente das empresas metroferroviárias. E, na sequência, nós teremos a assinatura do convênio de cooperação entre as empresas Alamis e a Eamesp. Então, eu quero convidar ao palco para coordenar esse tema o senhor Constantin Delis, chefe da Secretaria-Geral da Alamis. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando o senhor Roland Zamora, gerente de planejamento e relações internacionais, metrô de Santiago e secretário-geral da Alamis. A senhora Esther Litovisky, gerente de planejamento estratégico Metrovias S.A. de Buenos Aires. A senhora José Manuel Mera, diretor do Citef Centro de Investigação e Tecnologia Ferroviárias da Universidade Politécnica de Madrid. Sejam bem-vindos. Com a palavra, o senhor Constantin. Boa tarde. É um prazer estar de novo aqui na Semana Metroferroviária. É a segunda vez que organizamos, junto com a Eamesp, essa sessão internacional. A ideia detrás disso é que a Alamis, uma associação latino-americana, traz a São Paulo a Semana Metroferroviária e experiências de outros operadores latino-americanos. No ano passado, tivemos já uma sessão interessante onde falava do subterrâneo de Buenos Aires, do metrô de Santiago e também do metrô de Panamá. Este ano, também vamos apresentar de novo três experiências interessantes. O tema da eficiência dessa sessão surgiu de uma ideia do Mário Fioratti, que é o nosso vice-presidente, que está aqui presente. Justo no quadro da crise econômica, no Brasil, todos os operadores têm que procurar caminhos para melhorar a eficiência. Então, a ideia é ver, olhar o que acontece nos outros países latino-americanos e mostrar os jeitos como os operadores melhoraram os processos para baixar os custos e aumentar a eficiência. Esse é o contexto dessa sessão. Eu gostaria também de realçar que neste ano a Miss vai celebrar o aniversário número 40, que vamos celebrar do 23 ao 27 de outubro na cidade de Santiago do Chile. E com o Metro Santiago, que convida a todos vocês a participar deste evento importante com o título O Crescimento das Cidades Latino... O Crescimento do Metrô das Cidades Latino-Americanas do Futuro. As palestras hoje, já como no ano passado, vão se fazer em espanhol, exceto o José Manuel, que aprendeu muito em português, vai falar em português, então os meus colegas Roland e Esther vão falar devagar e para que todos compreendam bem as palestras. Então, gostaria de convidar a Esther Litovski, que participa da LAMIS já há muitos anos, e ela também é coordenadora do comitê de planejamento da nossa associação. Ela é diretora de planejamento de metrovias, que é a concessionária do metrô de Buenos Aires, o subterrâneo de Buenos Aires. E ela já trabalha há 35 anos no âmbito de planejamento do transporte e estudou economia em Buenos Aires. Bom, antes que nada, perdão, mas estou com muito pouca voz, assim que espero que me podam escutar e entender. A experiência que queria contarles é a experiência da concessão do subte de Buenos Aires, que me parece que é muito interessante em termos do tema desta mesa, que é a eficiência, porque nós podemos falar, durante os primeiros anos da concessão, de um grande avanço no tema da eficiência, e durante os últimos anos da concessão, e quando digo últimos, digo 15 anos, podemos falar com muita propriedade do que é a ineficiência na gestão, motivada por temas totalmente exógenos, de os quais o mais importante para destacar é a intervenção política que há habido dentro da gestão empresária, e, por outra parte, o que foi a economia do nosso país nos últimos anos, durante toda a gestão do que chamamos do kirchnerismo, com Cristina Kirchner nos últimos anos e Néstor Kirchner no princípio. Metrovias é a empresa concessionária do subte de Buenos Aires e de uma linha ferroviária desde o princípio de 1994. Durante todos os primeiros anos, entre os anos 94 e os anos 99, han sido anos em que se ganou muita eficiência, anos em que o serviço melhorou muito, a demanda cresceu muito e algo muito importante que levou a concessão do subte de Buenos Aires é que começou com um subsídio realmente muito baixo e durante os primeiros anos foi decrescendo até que no ano 99 já não havia subsídios. Então, a qualidade do serviço melhorou muito, a quantidade de passageiros aumentou significativamente e chegamos ao ano 99, onde já não havia subsídio e Metrovias começou a pagar Canón ao governo. De fato, durante todo este período se invirtieron 135 milhões de dólares com recursos próprios de Metrovias, porque assim como estava armado o contrato de concessão, se se veia que invirtiendo com recursos próprios se podia recuperar e a forma de recuperarlo era através do incremento de demanda, dado que esse incremento de demanda realmente existia, era um motivador muito forte para que se invirtiera com recursos próprios, a empresa privada com seus recursos próprios. Algo importante para destacar é que durante todo este período houve estabilidade económica e a estabilidade económica é muito importante sempre para que uma empresa possa ganhar em eficiência. Outro tema importante é que a concessão teve um marco regulatorio muito adequado e isso permitiu que a empresa possa gestioná-se de acordo com os parâmetros que a empresa privada considerava que eram os melhores. E o que o que o governo fazia era deixar que o faça e só intervenia quando veia que se afectavam interesses públicos ou dos usuários. E se não, quando isto não ocorria, realmente houve muita liberdade por parte do concessionário para poder levar a cabo as acções e as gestões que considerava necessárias. Bom, este gráfico o único que tenta mostrar é durante os primeiros anos, o ano 93 foi o último ano previo a que se concessione o subte e o ferrocarril. No ano 99, fíjense que haviam passado muito poucos anos de gestão privada e a demanda praticamente se havia duplicado. Também vemos como evolucionou o subsídio. Durante os primeiros anos, havia um subsídio que o primeiro ano apenas superava os 20 milhões de dólares, foi decrescente e chegamos já ao ano 99, onde já não se recebia subsídio. O ano 2000 e 2001 foram uns anos de transição, porque já o governo começou a sofrir a crise econômica, então já não havia recursos para executar todas as inversões que havia que fazer, mas de alguma maneira se foi sobrellevando. No ano 2002 foi um ano de uma grande crise em nosso país, se dictou a lei de emergência econômica e se produjo uma muito importante devaluação da moneda. Quando ocorreu isto, se dictou a lei de emergência ferroviária, que afectou seriamente as concessões, tanto do subte como de todos os ferrocarriles suburbanos, e o mais importante que dizia a lei de emergência ferroviária, e agora vou dizer um pouco mais, mas o que dizia é que todos os contratos têm que ser renegociados. O contrato do subte, dos ferrocarriles suburbanos, mas isto afectou também a todos os serviços públicos que haviam sido concessionados. Por a lei de emergência econômica, todos os contratos deviam ser renegociados. Estando no ano 2016, vamos ver que nunca se chegou a renegociar ninguno. Básicamente, a lei de emergência ferroviária dizia que todos os aumentos tarifários que estavam previstos se suspendiam, não havia mais aumento tarifário, e tampouco habria mais recursos para fazer obras. Em ano 2012, passou algo muito importante com o subte da Ciudad de Buenos Aires. A concessão do subte a tinha a Nación, e a propriedade dos activos era da cidade. Então, no ano 2012, firmou um acta a Nación com a cidade, por o qual transferia a concessão do subte. Também dizia este acta que em três meses se tinham que colocar de acordo nas condições. Llevou todo um ano se colocar de acordo nas condições, com o qual, durante todo o ano 2012, foi um ano onde a Nación dizia que o subte já havia sido transferido a cidade. A cidade dizia que o subte não havia sido transferido porque as condições não haviam sido pautadas. Com o qual, no ano 2012, podemos dizer que foi o pior ano da concessão, porque faltavam recursos, nem a Nación dava os recursos de subsídio que faziam falta. Recordemos que desde o ano 2002 até o ano 2012, a tarifa se mantuvo fija. Mientras houve uma inflação realmente muito alta, e, além disso, como vamos ver depois, os gremios lograram incrementos salariales significativos, além de haver logrado que se incorpore a a planta de personal muita mais gente da que se necessitava até esse momento. Como havia muito desemprego, a Nación considerava que os ferrocarriles e o subte eram um bom lugar para captar o trabalho da gente que estava desempreada. E quando, desde a empresa, díamos que ter demasiada gente não somente não ajuda, mas que perjudica, porque já começamos com as deseconomias. Quando há demasiada gente para o trabalho que tem que fazer, toda a gente começa a trabalhar menos e a productividade baixa significativamente. A resposta do governo era eu te pago o subsídio, assim que tens que fazer o que eu te digo. Quando se firmou a transferência finalmente, que isto foi a principios do ano 2013, se firmou por dois anos a operação de metrovias do subte de Buenos Aires. Quando estava vencendo os dois anos, se prorrogou por um ano e quando estava vencendo o ano, se prorrogou por dois anos mais. Assim que estamos por períodos de um ou dois anos. Mientras tanto, a linha ferroviária Urquiza quedou com a Nación e segue, ainda hoje, com o contrato sem renegociar, apesar de que no ano 2002 se havia estabelecido que devia renegociar. Desde que passou o subte a cidade, há coisas que melhoraram, coisas que pioraram, coisas que se mantêm. Que foi o que melhorou? Bom, em primeiro termo, a cidade começou com aumentos tarifários fortes para começar a tratar de recuperar todo o retraso tarifário que havia havido. E, por outra parte, começou a executar um plan de modernização do subte que fazia muita falta e que fazia muitos anos que havia sido demorado. Que foi o que, desde o nosso ponto de vista, são alguns pontos negativos. quando a modernização se havia executado durante os primeiros anos de concessão, Metro Vias tinha uma participação activa e directa na ejecução desse plan de obras. Desde que o leva a cabo a cidade de Buenos Aires, não somente o leva a cabo a empresa subterrânea de Buenos Aires, mas que não deixa que Metro Vias participe nem no diseño, nem na ejecução, nem na inspeção, absolutamente, praticamente, nem nada. O que está trazendo muitos problemas operativos. E também interviene muito a cidade dentro do que é a gestão. Ou seja, os operadores somos nós, mas que estão dizendo que coisas tem que fazer e que coisas tem que deixar de fazer dentro da operação. E quando nós não estamos de acordo, nós que venimos operando o subte desde há praticamente 23 anos, dizemos que há algo que não estamos de acordo, se planteam umas peleas difíceis e a verdade é que com isso o que se faz é perder em qualidade de serviço, em eficiência. Há outros aspectos que esperávamos que melhoram desde que o subte se fez cargo e não aconteceu. Por exemplo, a influência dos gremios dentro da gestão da empresa. durante todo o governo do kirchnerismo os gremios pediam tudo o que se lhe ocorria e o governo lhes dava tudo. Se suponía que quando o subte passasse na cidade isso ia mudar de alguma maneira, mas a verdade é que as medidas de força, os paros que os gremios llevan a cabo são tremendos e finalmente o governo sempre termina cedendo. Outra coisa negativa é ter contratos por um ou dois anos que realmente nunca são bons para poder armar uma estratégia de planeamento para a operação de um serviço. por outra parte o governo temos um contrato com penalidades e as penalidades se armaram em base a determinado plan de modernização que o governo planteava. Esse plan de modernização está muito demorado, então nós como operadores não podemos cumprir com os parâmetros operativos que se haviam fixado porque os trenes não chegam, porque o CVTC não está, por um monte de incumplimento do Estado, sem embargo, o governo nos penaliza como se hubiera cumprido com todos os compromissos que o governo se havia planteado. Por outra parte, temos que dizer que neste período há uma economia que está em recesão, alta inflação, temos subsídios muito altos, ou seja, todo um contexto macroeconômico que tampouco ajuda. Vamos agora a ver um gráfico que é muito interessante que mostra temos por uma parte a linha de mais arriba que são os salários promedio. Assim é como evolucionou o salário promedio e é seu salário promedio sem considerar que temos que duplicar a planta de personal. Assim que o gasto em personal em realidade é praticamente o doble do que é isso. O salário promedio de cada trabalhador é como evolucionou desde o ano 94 até a fecha. A linha verde que vocês veem aí é o índice de preços ao consumidor. Desde já que, como na Argentina, as cifras oficiales de consumidor, produto bruto, foram alteradas a partir de enero de 2007, houve que tomar um indicador proxy do IPC, que o que se tomou é o da Provincia de San Luís, que foi uma província que seguiu calculando IPC. E a linha roja de mais abaixo dos escalões que vocês veem aí é a tarifa. Assim que veem que, mesmo que, quando o subte se traspasou à cidade, a tarifa queda absolutamente que,